É, meus amigos, parece que a complicação pelo lado da Yamaha está longe de terminar, viu? A R15 foi só o primeiro caso de alguns modelos que já estão sofrendo com essa nova postura da Yamaha decorrente à seca, né? Que está acontecendo por lá. Mas a Lander vai estar em maus lençóis agora em 2024. Vem comigo, eu vou mostrar para vocês tudinho, bora? Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje cá estamos nós para falar dela, Lander 250, uma moto que está sendo aguardada muito a sua versão 2024. Todo mundo está ansioso para saber se vai ter uma mudança, se não vai, porque até agora nós já estamos dia 16 de novembro e a Yamaha não anunciou a versão 2024 da Lander aqui no Brasil. Bom, até o momento desse vídeo não tem nada anunciado, tá? E o que mais me chama atenção nisso é como os números de vendas e emplacamentos dessa moto estão refletindo diretamente agora no bolso do consumidor, tá? Então eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe com o seu amigo que é Yamahero e gosta da Lander. Porque, meus amigos, está feia a coisa, a situação para o lado da Lander está complicada. E eu quero agradecer também ao Tio Montanha que me mandou todo esse material aqui em primeira mão. Tio Montanha é um cara fera. Muito obrigado, Tio Montanha. Deus te abençoe e que te retorne em dobro, tá bom? E lembrando também que se você precisa de um seguro corretor Santana, aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Bom, como vocês podem ver aí na tela, estamos agora com os números de outubro, tá? No número de emplacamentos pela Fena Brava. A gente pode ver a CG lá em cima com 34 mil unidades, mas enfim, a gente pode ver que a XTZ250, no caso é a Lander, está ali na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima posição com 3.699 modelos emplacados em outubro, beleza? Então aqui a gente pode ver que a Faser também está logo atrás, YBR150 logo atrás e vem mais alguns modelos aqui da Yamaha junto com da Honda. Reparem que a XRE300 nem aparece nessa foto, ela aparece lá embaixo com 1.066 unidades. Agora, essa foto que vocês estão vendo são as parciais até o dia 15, ontem de novembro, tá? Então aqui vocês podem ver que a Faser 250 está emplacando 1.298, porém o restante das motos estão com a sua média de emplacamentos muito maior do que o da Lander. Olha onde a Lander está, já caiu lá para a décima terceira posição, 1.136 unidades. Aí algumas pessoas vão falar, Marlon, mas esse número aí não quer dizer nada, meus amigos, isso aqui quer dizer muita coisa, tá? Já está refletindo em muito porque a Lander agora não está com preço tão atrativo igual estava antes. Hoje temos mais opções no mercado, temos a NH300, a XRE300, que por mais que saiu de linha, tem algumas ainda que estão com pouca quilometragem usada e já estão à venda. Também temos a Dominar 400, que de todas essas é a melhor custo-benefício põe todos no bolso. E também temos agora a Saara 300, que começará a chegar em novembro. Agora, se eu não me engano, tem previsão de lançamento amanhã, tá? Então é uma coisa assim que está fazendo a galera pensar, está fazendo a galera migrar um pouco da Lander para outros modelos da marca. A gente pode ver que a Lander está perdendo para a Elite, para a Elite, meus amigos. Vamos voltar agora para o mês passado, vamos ver quantos emplacamentos a Elite teve. 2.700 emplacamentos a Elite, ou seja, a Lander no mês passado tinha emplacado 1.000 unidades a mais. E nesse mês, agora, como vocês estão vendo, a Lander já está perdendo até para a Elite. A situação está um pouco complicada para a Yamaha em relação a Lander. Se a gente dá uma chegada no site também, a gente pode ver tudo certinho, tá? A Lander aqui, ó, vermelha, tá? Não teve mudança nenhuma, só para constatar para vocês, ó, a azul também e a areia da K. É a mesma moto e aqui está a comprovação. Lander 250 ABS, 2.023, modelo 2.023, por R$ 24.390. Cara, a Lander, do jeito que está, do jeito que vocês conhecem, ela está praticamente o preço da Dominar 400. Se na sua cidade tem uma loja da Abajage, tem uma loja da Yamaha, uma loja da Honda, você vai realmente deixar de pegar uma Abajage para pegar uma Lander? É complicado, né? A gente se colocar na ponta do lápis, é bem difícil mesmo, está uma situação bem complicada para Lander. Outro exemplo que eu quero comentar aqui com vocês é a respeito desse print aqui que o tio Montanha me mandou, que é uma Lander 2023 sendo vendida a R$ 30.000, meu parceiro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos consultar o site WebMoto só para a gente ter uma noção, bora. Então, como vocês estão vendo, cá estamos nós no site da WebMoto, e a gente pode ver que tem Lander 0KM sendo vendida a R$ 30.000. Lógico que é no Espírito Santo, né? Itajaí, Santa Catarina, R$ 29.990. São Gonçalo, Rio de Janeiro, R$ 29.990. Todas 0km, tá? Itajaí, Belo Horizonte. Então, assim, a galera da Yamaha perdeu um pouco a noção e já está refletindo nas vendas, meus amigos. Então, como vocês viram, né? Por questões fluviais lá, que eu já trouxe vídeo aqui para vocês, com informações exclusivas em primeiríssima mão. Já mostrei para vocês inúmeras vezes que a nova conduta da Yamaha pode estar prejudicando os números da Lander para o futuro. Afinal de contas, hoje temos mais opções interessantes no nosso mercado, né? Vamos dar no preço que ela está sendo vendida de R$ 30.000. Vamos colocar um preço aí, você pode pegar, economizando um pouco mais, você pode pegar uma Vessus 300, ou tem uma BMW G310, né? Que é na mesma linha, uma GS 310 da BMW. Você também pode escolher uma Zontes 310. É lógico que vai ter uma galera que não vai pegar uma Zontes, né? A pau. Mas também é uma opção. Temos a NH300, como eu já disse no início do vídeo para você também, que é vendida R$ 25.000. Também temos XRE também, vamos dar uma olhada no preço dessa XRE. Só para mostrar para vocês um pouco do preço que está a XRE. Olha como valorizou a XRE 300 Rally. Valorizou sim, né? Entre as, porque já era meio que comercializada nesse preço em muitos lugares. Só que agora você não acha mais XRE 0KM. Ó, acabou. A mais barata XRE 0KM, R$ 30.000, tá? E a mais cara por R$ 35.900. Ou seja, a Lander está sendo vendida do jeito que é a Lander, tá? Sem balança de alumínio, sem ABS traseiro, sem rodas de alumínio, problemas no cubo, quadros que enferrujam e, nos casos mais severos, quebram. Enfim, né? Cheio dos problemas, quando sendo vendida R$ 30.000, é óbvio que ia começar a cair o número de vendas, né? Isso não tem o que dizer. Mas eu também, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você acha que está acontecendo com a Yamaha em relação a Lander. Comenta aqui que eu quero saber a opinião de você, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau.